A CIDADE NO BRASIL Estamos prontos para mais uma viagem, mais uma aventura e mais uma fotografia muito, muito forte. É complicada, é complicada, é complicada. Aliás, esta nova linha dos novos programas, eu tentei trazer imagens fortes que nos façam pensar. Sabes que uma fotografia, quando dizem que vale por mil palavras, é verdade. E nós somos obrigados, neste caso eu sou obrigado a mostrar aquilo que eu vejo no mundo muitas vezes. São imagens que são fortes, de modo algum quero que o país em si sinta que é só isto. Não é esta forma que eu identifico o país, estamos a falar do Paquistão. O Paquistão tem coisas muito bonitas e tem pessoas muito interessantes e tem uma linha árabe que eu até admiro imenso. Só que esta fotografia, quando foi feita perto de Cachemira, do outro lado, quando eu passei da Índia para o Paquistão, levei com isto. E levei com esta imagem e é uma imagem que dói à alma. Dói à alma porquê? Mas já são crianças que não têm mais de 10 anos. Depois vê-las a dormir numa lixeira, é uma coisa fortíssima. Sabes o que é? Tu de manhã encontras estas crianças ali despojadas, sem roupa, despidos, ao pé de latas, garrafas, com um cheiro a urina horrível, isto dói-me à alma. E como fotógrafa, como humano que sou e como budista, sinto-me na obrigação que o mundo olhe para isto. Nem que sejam 100 pessoas, mas pelo menos percebam que estas crianças, as nossas e todas as crianças do mundo, não têm culpa de estar aqui. Eu sou pai e ao ser pai dou sempre o melhor que posso. Talvez estes pais não pensaram dessa forma. Portanto, antes de serem pais, pensem que temos que dar o nosso melhor aos nossos filhos. Esta imagem é uma imagem que tem decisivamente 20 anos, Isabel. E é uma das imagens que eu mais gosto. Já ofereci várias vezes para fazer postais para a Unicef e para também... E foram feitos? Outras linhas foram. Foram feitos em Macau. Em Macau. Atenção. Gosto da imagem porquê? Primeiro que tudo porque vejo um amor e um calor humano único. Como vês, é um irmão mais pequenino com um irmão maior, abraçados em caixinha ou em cadeirinha. Isso para mim transporta-me amor, porque é assim que eu durmo há muitos anos. Que eu adoro dormir em cadeirinha. Em segundo lugar, gosto da imagem a preto e branco, que mostra um pouco a força que ela propriamente tem. Depois a envolvência toda que está ali. Ao pé de uma lixeira, ver duas crianças... Portanto, há o amor, o carinho entre estes dois irmãos, não é? A miséria da sociedade. E depois, exatamente. Há a miséria da sociedade. Que os rodeia. Que nos rodeia. Porque no fundo nós, se orarmos bem, somos uns sortudos. E eu já vi coisas no mundo, desde as Somálias, aos Iraques, a tudo isso. Eu já encontrei pessoas e pais que tiveram que vender rins para dar de comida aos filhos. Eu encontrei pessoas no Tibete que já tiraram sangue para fazer sopa. Isto não é filme nem violino. Isto é puramente verdade. Portanto, isto acontece no mundo. E esta imagem, ao trazer hoje em dia esta imagem, mais uma vez quero sublinhar que nada tem a ver com o Paquistão, porque eu tenho imagens dessas, infelizmente, em muitos lugares. Tem a ver com o que eu encontrei nesta cidade, logo a seguir a Caxo de Minas. Mas as imagens também servem para isso, não é? Para alertar consciências. Óbvio. Porque às vezes estamos tão preocupados, tão virados para nós próprios, que nos esquecemos da sociedade que nos rodeia e nos esquecemos, inclusive, de agradecer por aquilo que temos, não é? 100% Isabel, se não estivéssemos aqui, dava-te agora um abraço, mas vou-te dar um abraço porque é isso mesmo que eu acho. Essa é a filosofia budista e esse é o caminho que eu gostava que as pessoas entendessem. Nós temos que ajudar o próximo. O que eu fiz com estas crianças, não vou aqui armada em Tereza de Calcutá, porque eu não sou, mas tive o prazer de lhe oferecer dois chais, que é leite com chá, para eles beberem quentinhos. Olharam para mim com um ar desconfiado e disseram-me, é polícia, vai-nos prender, vai-nos bater. Dá-lhes aquilo, dá-lhes um pacote de bolacha e estou todo arrepiado porque essas coisas batem-me, porque eu sou muito humano, batem-me, de forma, olhei para as crianças, ganhei a batalha. Sabes qual é que foi? No dia a seguir não estavam ali. Seguramente estavam a dormir em outro sítio, mas naquele sítio não estavam, porque eu passei, porque eu já tinha uma ideia para eles. Arranjei um meu amigo do Ricochó, que lhes dava a oportunidade de dormirem com ele no Ricochó, porque o Ricochó tem duas partes, uma em cima, outra em baixo. Portanto, fui lá ao mesmo sítio, era perto do meu hotel, não estavam, tudo bem, não sei quem são, olha, gostaria de voltar lá e de um dia vê-los já grandes com o seu E às vezes acontece isso nas tuas fotografias, já te tem acontecido interrogares-te sobre qual é o presente desta pessoa que foi fotografada no passado e conseguires saber quem é essa pessoa, saberes o que é que é feito dela. Fiz isso no Amazonas, fiz um trabalho em 1999 e 2010, voltei e vi que algumas das famílias que eu tinha fotografado longe já estavam a viver na cidade, já eram, não sei se eram mais felizes ou não, mas já tinham roupa diferente, já falavam melhor e até já lhes sentia brilho no olho. Sabes que viver numa comunidade não é fácil, percebes? E então encontrei isso na Amazónia. Adoraria fazer como o Steve McCary fez, aquela menina da capa que todos conhecemos da National Geographic e passar 30 anos fotografá-la. Isso realmente é, ele é um senhor, é um master que teve o privilégio, não foi 30, foi 22, creio eu. Mas gostaria de fazer isso. Quem sabe se um dia encontro este e outros que eu tenho, como quem sabe se agora em Gaza conseguirei fazer um grande trabalho, porque estou vocacionado para fazer um excelente trabalho a preto e branco, fortíssimo, porque está na altura de acordar um bocadinho Portugal também para os direitos humanos e quero fazer uma grande exposição sobre Gaza para que Portugal perceba um pouco o sofrimento desse povo, como também a seguir quero fazer o Tibete. Sabes que as casas humanas para mim são importantíssimas. Nós esquecemos-nos e temos que ajudar de alguma forma. E a minha forma de ajudar é fazer uma exposição para que as pessoas pelo menos tomem conhecimento. Depois de mais conhecimento, como esta imagem, o problema já é tido. Cabe-te a ti de agires ou não, não é? É verdade, a nós, a nós, a nós todos, porque é assim cada um encontra da sua maneira. E dica-te a ser humano, não é? Sim, certo, 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 certo. Portanto, esta imagem, tecnicamente, não é uma imagem, é uma imagem emocionalmente muito forte. Porque esta imagem, nós estamos a falar do Paquistão, mas não podemos, esta imagem podia ser feita, por exemplo, em Lisboa. Eu já encontrei e tenho fotografias na Mosgueira e noutros sítios em Portugal com pessoas assim. Eu tenho isso em 80s, 90s. Acontecia muita miséria e ainda acontece. Atenção. Nós é que vivemos aqui numa estetosfera, ou diria mesmo numa esfera, que não analisamos os problemas que nos encontram. Em Portugal, infelizmente, há muita gente a passar fome. Nós é que não queremos ver, não é? Mas há muita gente a passar fome, sabe? Nuno, muito obrigada por esta fotografia, por este alerta, por esta mensagem que aqui nos deixaste. Já sabe, está convidado para a próxima viagem, para ficarmos a saber qual vai ser a próxima fotografia com que o Nuno Vito nos irá brindar mais uma revelação que está prestes a ser feita. O convite fica feito desde já. Até lá. Tchau. Tchau.